Eleição de Lula vai atrapalhar o Flamengo? Landim tomou partido? Fala galera, gente boa, beleza, tranquilo? A eleição do ex-presidente Lula vai atrapalhar a soberania do Flamengo ao longo dos anos? Eu sou o Wagner Lemos e vamos mostrar a areia movediça que o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, e alguns atletas colocaram o Flamengo após tomarem posição. Vou contar tudo para você, mas antes quero te convidar a fazer parte do Ligados no Fla, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para você ficar ligado nas novidades, nos prováveis números da partida do Flamengo, além das polêmicas sobre o mais querido do Brasil e do mundo. E a você que já é inscrito, meu muito obrigado, deixe aquele like para fortalecer a nossa moral aqui com o YouTube. A perda da eleição de Bolsonaro pode custar caro para as pretensões de Rodolfo Landim no seu último mandato de presidente do Flamengo. A aproximação da atual diretoria do governo federal pode trazer barreiras para o principal projeto do clube, a construção de sua arena. Landim chegou a ser cogitado no Conselho de Administração da Petrobras, após desejo do então presidente da república. Só não aceitou após uma pressão interna. O presidente usou a imagem do tricampeão da América sem que houvesse uma oposição ao fato. Em troca, informou facilitar a negociação do terreno do gasômetro com a Caixa Econômica Federal. O imbróglio envolvendo a licitação do Maracanã, aliás, você pode conferir no vídeo como o Vasco pretende ter o Maracanã sozinho. Fla e Flu ficarão sem estádio? Este vídeo está disponível aqui no canal Ligados no Fla, mas fica comigo até o final deste vídeo. Depois você acessa e terá informações sobre a licitação do Maracanã. Aliás, o rival Vasco entrou forte na concorrência e o Flamengo corre o risco, sim, de ficar sem o Maracanã e sem a sua arena. O apoio de Landinha atual de administração federal poderá atrapalhar as futuras negociações com a Caixa sob um novo comando no governo federal. Alguns atletas tricampeões da Libertadores também declararam voto com a camisa do Flamengo enquanto comemoravam o título De Volta ao Brasil. Não sei se você concorda comigo, mas Landim terá que ter uma articulação quase impecável para colocar o projeto do estádio nos trilhos novamente, caso não conclua até o final deste ano, antes da posse da nova administração. Mas ainda mais preocupante é o uso de alguns atletas da imagem do Flamengo ainda nas posses do clube, vindo de volta da conquista de um grande título com a camisa do clube, demonstrarem apoio a um determinado candidato. Mas e você? Qual a solução você daria para Landim? E os atletas estão corretos em ter posição com a imagem do clube? Deixe aqui nos comentários. O presidente com mais títulos na história do Mengão pode enfraquecer sua imagem caso fique sem estádio e sem a licitação do Maracanã ao mesmo tempo. Cabe a Rodolfo Landim o poder de costura para sair desta areia movediça criada por ele próprio. A você que gostou deste conteúdo e ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal, deixe também o seu like e ative o sininho das notificações para que possamos fazer mais vídeos, mais conteúdos como este aqui no canal Ligados no Flamengo e trazer boas discussões. Um abraço e até a próxima!